E, Flete e Cartelha! Deus seja louvado! Presidenta Dilma, Presidente Lula, é uma honra recebê-los em nossa cidade, fazendo história. Eu que sou filho dessa terra, que há 46 anos construí a minha história aqui. Estou vivendo o momento de maior emoção da minha vida, recebendo aqueles que mudaram a vida do povo pernambucano, do povo nordestino e do povo brasileiro.